Senhor, pela sua paixão, no abandono da cruz, tem piedade de nós. Jesus, pelo sangue jorrado do teu coração, pelo seu sacrifício, misericórdia. Deus santo, Deus forte, Deus imortal e de poder. Nós te adoramos, te bendizemos, te glorificamos, ó Senhor. Deus santo, Deus forte, Deus imortal e de poder. Ele peça, Senhor Jesus, derrama sobre todos nós o derramamento do teu Espírito Santo. Porque somente cheios do Espírito, nós poderemos viver a busca da santidade. O Senhor pede, que nós apresentemos, ao coração do Senhor, estas almas fervorosas. Porque elas muito agradam ao teu coração. Nós queremos obedecer, nós também queremos trazer elas, conforme o Senhor pede a nós, por meio de Santa Faustina. Hoje, trazem-me as almas, que veneram e glorificam de maneira especial, a minha misericórdia. Essas almas foram as que mais sofreram, por causa da minha paixão, e penetraram mais profundamente, no meu Espírito. Elas são a imagem viva, elas são a imagem viva do meu coração, compassivo. Essas almas brilharão como uma luz especial, na vida futura. Nenhuma delas irá ao fogo do inferno. Obrigada, Jesus, por aqueles que não podem ver e contemplar agora a sua imagem. Mas o Senhor se manifesta a essas pessoas. Sua misericórdia atinge a todos nesta noite. Ninguém escapará das graças, desde que se abra e confie. Reze. Jesus, eu confio em vós. Vem, Santo Espírito. Vem, Santo Espírito. Vem, Santo Espírito. Te dê mais uma vez. Vem, Santo Espírito. Vem, Santo Espírito. Vem, Santo Espírito. Te dê sobre todos nós. Vem, Santo Espírito. Vem, Santo Espírito. Vem, Santo Espírito. Vem, Santo Espírito. O Espírito de Deus está movimentando tudo aquilo que é água parada. Eu quero ouvir você. Vem, Santo Espírito. 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 Tchau, tchau